Oi pessoal, tudo bem? É no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo de comprinha para vocês que eu sei que vocês gostam bastante. Eu comprei algumas coisas, não foram muito, tá? Mas eu resolvi mostrar para vocês, eu não filmei lá no mercado porque a gente estava com um pouquinho de pressa, tá gente? Então eu vou mostrar ali para vocês as coisinhas que eu comprei e o valor que deu, tá bom? Vamos lá? Bom, então eu vou começar mostrando as coisinhas que eu comprei e vou falar para vocês o valor que deu no final, tá bom? A gente fez uma comprinha, acho que deve durar umas duas semanas, né? A mistura, algumas coisinhas vão durar mais que uma semana, tá bom? Vou começar aqui pela parte de bebida, ó. A gente comprou um litro de leite. Aí a gente comprou esse suco aqui, ó, para a gente experimentar, que a gente nunca tinha comprado dele, ó, de blueberry. Tem esse daqui também de acerola, que a gente comprou para poder experimentar. Esse daqui de uva. Esse daqui de abacaxi, que é muito gostoso. E esse daqui de manga com maçã. Esse suco aqui, gente, ele é muito bom. E eu não gosto de suco de manga, né? Manga sim, fruta eu até como, mas não é muito. Mas o suco mesmo eu não gosto, porque pelo menos o do Brasil, ele é muito grosso, né? Esse daqui, ele não é grosso. E ele é com maçã, só que dá mais para sentir o gosto da manga. E eu agora nessa gravidez, gente, eu viciei nesse suco. Ele não pode faltar aqui em casa, ele é muito gostoso. E ele é super baratinho. Aí mais aqui embaixo, eu comprei esse pacote aqui de beterraba. Eu estava com vontade, eu já tinha comprado já de uma outra vez, eu achei de novo, eu peguei. Comprei também esse paczinho aqui, ó, de Yakult. Vem 10 unidades. Comprei também esse azeite. Comprei também esse Nescau. A gente foi lá no mercado brasileiro, então tem bastante coisa aqui que é de mercado brasileiro que eu comprei. Igual esse Nescau. Igual, gente, essa groselha aqui, meu Deus do céu. Ela estava um pouquinho cara, mas já fazia um tempo já que eu estava querendo. E eu sou apaixonada por groselha. E a gente resolveu comprar, isso daqui foi nosso mimo do mês. Essa groselha aqui, ó. Muito, muito bom. Aí na parte de brasileiro também eu comprei esse pacotinho aqui de folha de louro, para estar colocando no feijão. Comprei esses dois pacotinhos aqui de sazon. Um de carne e um de frango. Mais esse pacotinho aqui de feijão, que eu estava sem, eu estava só com feijão preto, então eu comprei um desse. Comprei também esse pacote de brócolis aqui, que o Luiz gosta bastante. Comprei esse macarrãozinho aqui japonês, gente, que ele parece bifum. Não sei aqui como é que ele fala, mas no Brasil eu chamava de bifum. Que dá para você também fazer, comprar, né, o macarrão cru e fazer salada fria. Esse daqui, no caso, ele é quente. E ele é muito fácil de fazer, gente. Ele já vem com todos esses temperinhos, ó. É só você aquecer na frigideira. E ele é muito bom. O dia que eu fui lá no Mons, a moça estava dando para experimentar. E eu adorei esse daqui, ó. Eu já comprei dois. Já é a terceira vez, já que eu compro, ó. E ele é muito gostoso. Comprei esse queijinho aqui, ó. Que parece aqueles polenguinhos do Brasil. É muito gostoso. É bem salgadinho. Eu gosto bastante. E daí a gente comprou também essa bandejinha aqui de queijo. E essa daqui de presunto. Aqui também eu comprei essa bolacha, ó, de nata com goiaba. Que é muito gostosa. O Luíde, eu abri para ele e ele gostou bastante. É muito gostosinha essa bolachinha. E comprei também esse maço aqui de couve. Agora, para as partes de mistura, gente, de carne. Eu comprei essa coxinha aqui de frango. Que ela já vem temperada. Super prática, né? Para poder estar fazendo. Essa bandejinha aqui, ó. De carne de panela também, que eu gosto bastante. Comprei também essa bandejinha de bisteca já sem osso. Comprei essa costela aqui de boi sem osso também para estar experimentando. É a primeira vez que eu vou comprar, assim, de bife. Para estar experimentando. Meu marido falou, ó, leva para ver como é que ela é. Comprei também essa bandejinha que vem esses dois salmões aqui. Que eu vou estar tentando fazer. Eu acho que eu nunca fiz, gente, salmões. Eu sempre comia na fábrica. Na época que eu estava grávida do Luíde, eu comia todo disso daqui, gente. Para tentar manter o peso, né? Eu comia sempre arroz, missô. E comia um salmão grelhado lá na fábrica. E daí o Júnior estava com vontade. Eu comprei para mim tentar fazer. Comprei também essa bandejinha aqui de carne moída. E também essa bandejinha aqui de salame também, que o Júnior estava querendo. Então, pessoal, essa daqui foram as comprinhas que eu fiz, tá bom? É no mercado que tem aqui perto de casa que ele vende produto brasileiro e também japonês. Então, como vocês viram, tem algumas coisas do produto brasileiro e algumas coisas são japonês, né? E essa comprinha aqui, gente, ela deu mais ou menos 11 mil ienes, tá? E eu vou colocar aqui embaixo para vocês o valor, o quanto que deu. Então, é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!